Abriu na esquerda, Guerreiro pediu, Guerreiro, Guerreiro, recebeu Paolo, Paolo, atenção tá na área, puxou pra direita Paolo perdeu, brigou, retomou pra Romarinho, voltou na meia, atenção, fechou Romarinho Pro gol! Da Corinthians! Do Timão, Romarinho! Romarinho! Romarinho, gol do Timão! Guerreiro pra Jadson, Jadson só parou pro Romarinho, pega a lua dália, onde ele calou a bombonera E agora acertou pra direita, rasteiro, lá no fundo do gol! Gol! Gol do Timão, Romarinho, camisa 31, é bola na rede! Bola na rede, Timão na frente! Romarinho vai lá e marca, sim, que a galera gosta! O Corinthians tá na frente em Recife! Sobrou pra você, goleiro Magrão! Pegou na ponta, tenta fazer a finta, atenção, leva pro bico da grande área, tá marcado por dois do Corinthians, vem pra meia, enfiou na boca do gol, subiu, topou, neto de cabeça, saiu, goleiro Walter, falhou, Augusto, pro gol! Gol do Sport! Gol do Sport! Gol do Sport! A torcida está vibrando e amada, o povo traz a real... Augusto! O Esporte empata o jogo Neto levanta na grande área Toca de cabeça o Neto E entra Augusto na dividida com o goleiro Sai um pouquinho depois o Walter E o Augusto se aproveita disso Chega na frente e com a perna direita Desvia, mete pro fundo na rede Da liga de frente da Pequenária O Esporte empata o jogo no toque do Augusto Sobrou pra você goleirão Walter Falta perigosa para o Timão bater pela meiga direita Corinthians ajeita a bola pra cobrança Placar de 1 a 1 tá empatado Estamos com 37 minutos no primeiro tempo de jogo Já estão pertinho na bola Fábio Santos também tá perto na bola pra cobrança Ele falta Bruno Henrique um pouco mais atrás Bola colocada a meio metro da liga de frente na grande área Na risca da meiga lua da área Ali pela meiga direita Falta pro Timão Barreira além da marca do pênalti Prontinho o Corinthians pra tentar o segundo gol dele no jogo Fábio Partiu passou o Jetson pro gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Do Corinthians A torcida está de branco e a rádio do grupo Jetson, Jetson É gol, é gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É hora que a alegria Esporte o coração Jetson outra vez Mete o Timão na frente do placar Conta com a sorte Bate a falta Bola toca no zagueiro Bateu no Patrick Enganou totalmente o goleiro Foi pra fundo da rede E o Timão outra vez na frente do placar Balançar É uma rede do esporte É gol do Corinthians Jetson, Jetson Camisa 10 É bola na rede Bola na rede Agora 38 minutos do primeiro tempo de jogo Soprou pra você, colherão magrão Rebote e volta para o Timão O lançamento é feito Jetson na grande área Atenção, derrubado Atacante do Timão Pede o pênalti Pênalti E está expulso o Durval Pênalti acontece Durval já resignado Pênalti em cima Em cima do Petros Pênalti Jetson colocado Mão na cintura Olhar atento pro gol Aguarda a autorização No meio do gol O goleiro magrão Juiz autoriza Olha lá Jetson vai partir Perna direita Jetson pro gol Jetson de pênalti Bola pra cá Goleiro pra lá Goleiro pra lá Bola pra cá Bola pra cá Goleiro pra lá Gol do Timão Jetson Rola lá no cantinho Canto esquerdo do goleiro Canto baixo Gol do Timão O terceiro do Corinthians Jetson camisa 10 Bate no pênalti É bola na rede Corinthians Bola na rede Soprou pra você, colherão magrão Está marcado Faz a finta Ganhou a Liga de fundo Preparou o cruzamento Atenção, está entrando na grande área Após a jogada Closô fechado Romarinho Pro gol Do Corinthians Do Timão A torcida está de branco E a rádio Romarinho Um dia calou na bombonera Romarinho Gol do Romarinho Mas que jogada do Paolo Guerreiro Lá pela esquerda Valente Fez a finta Levou da Liga de fundo Cortou mais uma grande área E cruzou Redondinho Pra Romarinho Livre na pequena área O desvio Bola rasteira Profundo Gol do Timão Gol do Timão Romarinho Camisa 31 É bola na rede Bola na rede 4x1 Pro Corinthians Sobrou pra você Goleiro Magrão Goleiro Magrão